As tripes têm uma outra característica, que é o seguinte, elas são projetadas para não terem, esse conjunto de squads mais chapters, elas são projetadas para não terem mais do que 100 pessoas em geral. Isso vem de uma teoria de um número que talvez você já tenha ouvido falar, o número de Dunbar. Nem sei se é assim que se fala, mas tem a ver com esse pesquisador, o Robin Dunbar. Qual que é a lógica? Eu acho que talvez até naquele livro Sapiens se fale disso. O número de Dunbar é um número que seria a quantidade máxima de pessoas que uma comunidade poderia ter sem criar muita regra burocrática. Então se a gente pensar lá nos nossos ancestrais, quando não tinha o conceito de país, não tinha imperador, não tinha estado, não tinha município, não tinha nada disso, só tinha uma tribo lá no tempo das cavernas, eles falavam que as tribos tinham no máximo ali, esse número varia de 100 a 230, e o pessoal acaba usando muito 150. Dizer que as tribos tinham no máximo 150, que era a quantidade de pessoas que dá a OPCT ali, que era a turma da galera. Então podia conversar, trocar ideia, sem ter que ficar inventando regras, sem ter que inventar essas burocracias que as nossas comunidades hoje em dia têm, de ter o município, o vereador, o estado, ter toda essa parafernália. E o que essas empresas mais ágeis querem com isso é evitar a parafernália, fazer com que ela seja o mínimo possível, por isso que eles trabalham com esse número de mais ou menos 100 para cada tribo aí.